O primeiro passo que você deve fazer após efetuar seu cadastro é adicionar o seu site para isso vamos até a opção status da minha conta e vamos em adicione seu site nesta opção nós vamos selecionar um nome para o site vamos colocar diretório web colocamos a url do site neste formato formato inicial note que o seu site não pode ser um computador de links não pode conter áudio e também aquelas janelas que abre porque o site com áudio ele vai atrapalhar a navegação de quem está surfando vai ser ruim para você e vai ser ruim para os outros usuários que estão surfando no site e os sites com janelas que abre também vão atrapalhar essa navegação tanto como os anúncios que quebram bloqueiam a saída dos usuários vamos selecionar o idioma do site e vamos adicionar a partir deste momento nós vamos aguardar 20 segundos que é o tempo em que o site demora para confirmar se o seu link vai ou não quebrar o iframe pertencente ao diretório web após passar esses 20 segundos nós vamos clicar em confirmar site ok o link foi enviado para revisão da doade administrador após ele ser avisado ele vai ser liberado para você o próximo passo é ganhar crédito para o nosso anúncio ou seu link para isto nós vamos escolher a opção iniciar auto surf eu sempre opto por iniciar essa opção em uma nova nova guia e minimizando essa guia porque assim eu posso continuar fazendo as outras funções do site ou fazendo suas tarefas diárias sem ter nenhum problema ou interrupção por causa do diretório web e é também por isso que nós não aceitamos anúncios com vídeo com áudio ou que apresenta qualquer interrupção à navegação do usuário para que ele tenha uma navegação tranquila para que ele possa visitar o site anunciado sem ter nenhum problema a partir do momento que seu site for aprovado ele passa a receber créditos automaticamente ou caso ele não receba você vai até a opção créditos e logo abaixo você vai ver a opção creditar na opção creditar você pode colocar créditos para o seu site selecionando o tanto de crédito que você quer adicionar sempre com base no número de crédito que você tem disponível e vai alocar pronto seu site está com mil créditos após a aprovação esses créditos passam a ser consumidos vamos dar uma analisada de quantas visitas eu já ganhei hoje no meu link com apenas um link disponível hoje dia 1 do 4 eu recebi 933 visitas ou seja é um número muito importante que ajuda muito o meu site a subir nas páginas de buscas do google o nosso vídeo tutorial de como funciona o autosurf fica por aqui sempre lembrando que você pode adicionar vários links de acordo com a sua conta e se você quiser ganhar mais crédito você deve ir até a opção upgrade e atualizar sua conta lembrando que por exemplo no plano ouro a cada 10 segundos surfado você ganha 2 créditos no seu plano gratuito a cada 20 segundos você ganha meio crédito então se você não tem muito tempo de ficar surfando você pode atualizar por um preço bem baixo atualizando você vai ganhar muito mais crédito no site e consequentemente muito mais visitas por enquanto é só até a nossa próxima dica a gente vai ganhar muito mais crédito no site e 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 vai ganhar muito Obrigado.